Olá, estamos de volta com outras informações do governo federal. O ministro da saúde, Marcelo Castro, falou há pouco com a imprensa em uma entrevista coletiva para anunciar uma parceria internacional para o combate ao vírus Zika. O repórter Ney Pereira ao vivo tem mais informações. Ney? Olá, Jaime. O ministro da saúde, Marcelo Castro, anunciou uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, para desenvolver uma vacina contra as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A parceria entre a Universidade Americana e o Ministério da Saúde será através do Instituto Evandro Chagas de Belém, no Pará. A previsão é que essa vacina seja disponibilizada no prazo de um ano, Jaime. Ney, daqui a pouco o ministro Aldo Rebelo também conversa com jornalistas. O assunto também é o Zika vírus? Exatamente. O ministro Aldo Rebelo vai detalhar as ações do Dia de Mobilização Nacional, que ocorre no próximo sábado, dia 13, para combater o mosquito Aedes aegypti. A entrevista coletiva vai ocorrer logo mais às três e meia da tarde. A operação será realizada, então, no próximo sábado e conta com 220 mil militares das Forças Armadas que irão fazer um mutirão para combater os criadores do mosquito. Também será distribuído material impresso para a população. A meta é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios. Todos os 26 estados e o Distrito Federal receberão visitas de homens e mulheres da Marinha, Aeronáutica e Exército. Eu volto com você, Jaime. Ney, muito obrigado pelas informações atualizadas. Bom trabalho para você. E os detalhes do Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti foram acertados ontem no fim da tarde, durante uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e com os ministros da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, da Casa Civil, Jacques Wagner, da Defesa, Aldo Rebelo, da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, do Planejamento, Valdir Simão, da Saúde, Marcelo Castro e da Integração, Gilberto Occhi. O encontro foi no Palácio do Planalto, onde também mais cedo a presidenta Dilma Rousseff recebeu um grupo de representantes do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Eles foram apresentar para a presidenta a campanha da fraternidade deste ano, que traz o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. No encontro, a presidenta convidou as congregações a se engajarem no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A presidenta também pediu envolvimento na mobilização nacional contra o Aedes no próximo sábado, dia 13. Para os representantes do Conselho, a população deve fazer sua parte. A questão do cuidado com a Casa Comum é nosso também. Não é só o poder público que tem que cuidar dessa casa, desse jardim maravilhoso que recebemos e que estamos transformando em lixo. A nossa responsabilidade com a Casa Comum começa na nossa casa, passa pelo nosso bairro e vai até o nosso município. Se as igrejas começarem a incluir nas suas discussões, além da discussão religiosa, espiritual, que é própria de cada religião, a questão do saneamento básico, a questão do combate à epidemia do Aedes aegypti, certamente isso terá um impacto muito grande na sociedade brasileira. É nisso que nós acreditamos. É preciso conscientizar a população para que ela faça esse tipo de controle perene. Agora, junto a isso também o Estado precisa mobilizar e aí há mobilizações já marcadas com as forças armadas para poder fazer esse combate das áreas públicas, conscientização nas escolas. Esses são sinais positivos que o governo apresenta como resposta à questão da epidemia. O governo federal decidiu ampliar a validade das receitas médicas do programa Farmácia Popular. O prazo das receitas para retirar o medicamento vai ser estendido de quatro para seis meses. A mudança começa a valer a partir de amanhã nas redes conveniadas. A nova regra inclui 14 tipos de remédios gratuitos e outros 100 itens, que são subsidiados pelo governo federal no momento da compra. São medicamentos para tratar hipertensão, diabetes e asma. O programa é mantido pelo Ministério da Saúde e foi criado em 2004. A receita médica deve ter as mesmas exigências anteriores, como dados do paciente e endereço de residência. Nós ficamos por aqui. Continua na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho